Oi, pessoal! Bora pra mais uma aula de estruturação? E esse bolo vai ser um bolo de andar, mas vai ser um bolo de andar bem pequenininho. Então, bora lá, gente! Essa forma que eu utilizei foi a forma de 15 por 10. Ele ficou 15 por 12, ele ficou um pouquinho maior, tá? Eu vou começar fazendo aí a minha ganache, vou fazer, passar, fazer a minha blindagem bem certinho. Não tenha necessidade de fazer a blindagem na parte de cima. Se você desejar, você pode estar fazendo a sua blindagem. Gente, a minha blindagem, ela é 20% creme de leite. Quando eu disse isso, muita gente ficou em dúvida. Então, eu vou explicar pra vocês o que é 20% creme de leite. Você vai colocar 100 gramas de chocolate, você vai colocar 20 gramas de creme de leite. Esse é a porcentagem que eu utilizo para fazer as minhas ganaches, tá, gente? Normalmente, eu faço a ganache, faço um pouquinho da ganache, coloco no meu bolo, depois eu faço mais um pouquinho. Você pode fazer tudo e deixar tudo pronto? Pode, tá? Você tem essa opção. E eu vou colocando com a minha espátula e vou acertando com a minha espátula em L, tá? Normalmente, gente, eu sempre gosto de ir testando, fazendo aquele acabamento bem retinho na minha ganache, tá? Nesse caso, eu tinha muito pouco tempo pra fazer o bolo, então, eu não podia ficar alisando demais. Por que que eu fico deixando ela bem lisinha? Porque, gente, é bom pra gente ir treinando espatulagem em ganache, ok? E também uma nova textura, sempre é bom pra você espatular e testar uma nova textura no seu bolo, tá bom? Principalmente aí no caso que era uma ganache. Então, depois que eu fiz a blindagem na minha parte de cima, tirei o excesso nas minhas bordinhas, tá? Passei na minha parte de cima também do bolo. Neste caso aí, eu coloquei. Tem a necessidade de fazer a blindagem na parte de cima? Não tem. Por que que não tem, gente? A gente não está vedando o nosso bolo. A gente só tá deixando ele, contendo ele, tá? Mas, porque quando você vai fazer um bolo que ele é de pasta americana, realmente, a pasta americana não pode entrar em contato com o molhadinho do bolo. Mas, nesse caso, não é isso, tá? Peguei a minha forma de 10 por 10 e fiz a marcação e coloquei os meus canudinhos. Esses caninhos aí, gente, é aqueles pega-balão do grosso, tá? Eu corto ele na altura certinha do meu bolo e coloco ele enfiado dentro do bolo, tá bom? Com essa estrutura, eu vou pegar esse pratinho que a gente compra. Esse pratinho, ele vem, gente, ele é encerado da parte de cima e na parte de baixo. Pego um pega-balão, esquento a pontinha, deixo a pontinha mais grossa, faço um furinho, tá? No meu pega-balão, faço um furinho, encaixo ele aí. E agora, eu vou encaixar o meu outro bolo nessa parte, tá bom? Então, eu vou pegar o meu bolo 10 por 10, vou colocar o palitinho dentro dele com a minha plataforma, vou colocar em cima do outro bolo e vou abaixar o palitinho, ok? Isso vai fazer, gente, com que una os dois bolos e vai ficar mais estruturado, ok? Agora, o bolo já está preparado, a estrutura já está preparada, agora você vai só confeitar. Neste caso, eu vou confeitar ele todo montado, mas eu já ensinei aqui pra vocês como que faz pra confeitar a parte de baixo, depois confeita a parte de cima e depois encaixa um sobre o outro, tá? Neste caso, é uma outra estrutura. E olha como fica linda a nossa estrutura, super firme e, assim, gente, tranquilidade pra você transportar, tá? Bolo de 15 por 10, 10 por 10. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima aula. Tchau!